Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar aqui a vocês na prática e também vocês vão conhecer agora os produtos que eu vou estar usando no início deste ano agora que a gente acabou de começar a minha nova rotina capilar. São produtos que eu também já venho usando e tem um produto que eu já havia usado há muitos anos e que agora eu voltei a usar e que vocês vão conhecer na próxima etapa deste vídeo. Mas antes de rodar a vinheta, se você é um visitante e ainda não deixou o seu like, já deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Se ainda não ativou o sino da notificação, ativa esse sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no meu canal. Mas agora, sem mais enrolação, sem mais conversa, roda essa vinheta. Bom gente, e como eu vou estar mudando mais uma vez a rotina capilar e eu já tinha feito aqui com vocês no canal o Mel de Cenoura, é ele que eu vou estar usando sempre antes de administrar o shampoo em meus fios, eu vou estar usando o Mel de Cenoura para fazer o pré-poo usando o potão da escala de óleo de coco. O potão da escala, como vocês já sabem, ele é uma hidratação liberada e que também pode ser usada como condicionador. Mas eu vou usar os dois juntinhos apenas para fazer o pré-poo. E o pré-poo, como vocês sabem, é um produto que vai na raiz do cabelo. A gente apenas molha o cabelo, aplica o pré-poo para poder estar fortalecendo a nossa raiz capilar antes de receber os demais produtos. O shampoo, eu vou continuar usando o shampoo Pantene, esse é Liso Extremo, o que eu estava usando antes desse era um shampoo hidratante, porém ele já terminou e eu voltei a usar o Liso Extremo. O shampoo, gente, lembrando, eu aplico duas vezes no cabelo para poder lavar bem a raiz, deixar bem limpa a raiz do meu cabelo. E depois da aplicação do shampoo, eu venho mais uma vez com o mel de cenoura e a hidratação de banana da marca Beleza Brasil. Essa hidratação não é novidade aqui no canal, eu uso muito porque é uma das minhas preferidas de todas as hidratações que eu já usei. Essa foi a que eu mais gostei, por isso que eu uso tanto e por isso que eu tenho tanto e que vocês veem tanto aqui no canal. É uma hidratação maravilhosa e por ela ser de banana e devolver a água aos cios e sempre manter a água dentro dos cios, eu prefiro estar usando essa hidratação de banana. E junto eu vou fazer a misturinha com o mel de cenoura, que é a mistura perfeita. E por último, eu vou apresentar aqui a vocês um produto que eu já usei há muitos anos e que eu voltei a usar. Eu trouxe ele de volta pra minha rotina capilar. Eu amo o resultado do Nieli Gold no cabelo. E esse aqui, gente, é um condicionador mais queratina, comprido, mais forte. Que é para cabelos compridos e ele também fortalece os cios. E pra quem está com os cabelos muito ressecados, muito porosos, Esse produto aqui, Nieli, é um condicionador que além dele selar as cutículas, porque é o condicionador quem sela as cutículas, após todo o processo que a gente faz de pré-shampoo, shampoo e hidratação, quem sela as cutículas no final é o condicionador. Por isso que ele é o último da lista no tratamento dos cabelos. Esse condicionador do Nieli, ele deixa os cios bem nutridos, bem soltinhos. Repara aquelas pontas que estão bem ressecadas, que a gente pega e vê que as escamas estão se abrindo. É excelente para quem está com cabelo elástico devido a produto químico. Os produtos do Nieli, eles são maravilhosos e são, assim, perfeitos pra quem tem cabelos ressecados e muito opacos. E principalmente aquelas pessoas que têm cabelos quebradiços, porque ele contém vitaminas, assim, riquíssimas para esse tipo de cabelo. E é um dos produtos que eu conheço que é difícil alguém que tem cabelo ressecado aplicar no cabelo e não ter um bom resultado. O resultado é de imediato, porque ele contém óleos essenciais, muito nutritivos para os fios que estão precisando de água. Gente, após explicar todos os produtos pra vocês, as propriedades, as funcionalidades de cada um deles no cabelo, então agora vamos pra essa prática pra vocês verem o resultado em meus cabelos. Agora vamos para a nossa prática. Vou pegar aqui o pontinho, a panelinha, o botão da escala, pra fazer o prefume. Vou colocar apenas uma colher e meia. Eu já peguei o mel da geladeira, tem que deixar na geladeira pra manter conservado o mel de cenoura. e vou colocar aqui no meu prefume apenas uma colher dessa aqui do mel de cenoura. Agora eu vou fazer a misturinha e aplicar na raiz do cabelo, massageando em movimentos circulares pra proteger a raiz do meu cabelo e o meu cabelo dos demais produtos que ainda virão pela frente. Retirei o prefume. Agora vamos para a aplicação do shampoo que eu vou aplicar no cabelo duas vezes. É o shampoo liso e extremo da Pantene. Retirado o shampoo, agora vamos para a sequência a qual irei usar aqui o mel de cenoura e também pra fazer essa misturinha como eu apresentei pra vocês no início do vídeo, eu vou estar usando também a máscara de hidratação de banana da marca Beleza Brasil. Eu coloquei ali uma colherzinha de chá e meia de mel de cenoura e da máscara de hidratação eu coloquei uma colher e meia bem cheia. Agora eu vou fazer a misturinha e depois aplicar no cabelo. Eu estou fazendo, gente, aqui essa rotina compartilhando com vocês pra vocês perceberem e entenderem que necessariamente para tratarmos os nossos cabelos não precisamos usar todos os produtos da mesma marca. Podemos usar de marcas diferentes desde que os produtos tenham bons nutrientes para os nossos fios. Que eles venham ser benéficos e aí está tudo certo. Não precisa ser tudo de uma marca. Pode sim fazer a mistura com produtos de marcas diferentes e o resultado é magnífico. Vocês vão ver em meu cabelo. Depois de 30 minutos com a hidratação no cabelo agora eu venho com o condicionador Daniele Gold pra poder aplicar no cabelo e vou massagear durante 3 minutinhos. Eu sempre gosto de massagear o cabelo durante 2 ou 3 minutos na hora da aplicação do condicionador porque é justamente ele quem sela as cutículas. E me, 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 me me a man up to midnight I want somebody help me chase the shadows away E me, 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 me me a man up to midnight Take me to the dark e aí E aí Legenda Adriana Zanotto